Vamos conhecer um pouco do Centro Municipal de Educação Infantil, professor doutor Edivaldo Machado Boaventura, que fica no Alto do Rosário, no bairro Conceição II. Nosso CMEI atende crianças da creche à pré-escola, sendo de 2 e 3 anos de maneira integral e de 4 e 5 anos de maneira parcial. As salas de aula são amplas, arejadas e bem iluminadas. São espaços organizados de acordo com a faixa etária das crianças, desde o mobiliário a brinquedos e acessórios, que foram intencionalmente escolhidos para oferecerem o espaço ideal de aprendizagem. Aqui, o uso de recursos tecnológicos, tais como Chromebooks e aparelhos de televisão, atuam como aliados do processo educacional, estimulando o desenvolvimento de competências importantes para o crescimento dos pequenos, além de tornar o ambiente mais atrativo para os alunos. O parquinho, um dos espaços preferidos das crianças, é o lugar ideal para o desenvolvimento de aspectos sociais, cognitivos e emocionais. Aqui no nosso CMEI, o direito de brincar é respeitado e valorizado. As instalações sanitárias são adequadas e dispõem de espaço para banho, com chuveiro com água quente, além de sanitário projetado para pessoas com deficiência. A secretaria é o principal meio de comunicação com as famílias e presta atendimento a todos os processos escolares. E é na sala dos professores que as ações pedagógicas são discutidas. É lugar também de troca de experiências e aprendizagens. Além de todos esses espaços, a escola conta também com refeitório, conta com copa para os funcionários, almoxerifado para materiais pedagógicos, espaço de convivência, estacionamento, vestiário para os funcionários, espaço coberto e descoberto, lavanderia com depósito de material de limpeza, e uma cozinha equipada e abastecida, que prepara e oferece diariamente três refeições para as crianças em período integral, café da manhã, almoço e lanche da tarde e lanche para as crianças matriculadas em período parcial. Ao final do dia, as crianças retornam para suas casas repletas de novas experiências, de barriguinha cheia, banho tomado e os familiares contentes de terem à sua disposição a oferta de um serviço de qualidade e um espaço que foi pensado em todos os detalhes para atender as necessidades das crianças.